Sejam f de x igual a x mais 7 e g de x, 3x mais 6. Primeira coisa é o aluno entender que temos aqui duas funções, né Renan? Exatamente. E essas funções são do quê? Do primeiro grau. Por que elas são do primeiro grau, pessoal? Porque elas têm como sua base, vamos dizer assim, uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau. Tanto a f quanto a g são equações do primeiro grau. Manda ver. E depois ele fala, né? Funções do primeiro grau. O valor de a, que faz com o quê? F de 2 seja igual ao quê? Ó a palavrinha mágica aqui, ó. Que o tio Renato marcou. Igual. F de 2 seja igual ao quê? G de 3. Como é que tu vai fazer isso? A galera fala muito que odeia função, né Renan? Pô, mas eu sempre falo o seguinte. Cara, pode ter certeza. Função rima com substituição. Exatamente. Função rima com substituição. Esse é o método. Função rima com substituição. Cara, o 2, Renato, o 2 está representando quem? X. Só você olhar, ó. Aqui, ó. Exatamente. O 3 está no lugar de quem, Renato? Do X. Então, significa o seguinte. Que o 2 vai entrar no lugar de quem? Do X na função F. E o 3 vai entrar no lugar de quem, Renato? Do X na função G. Acabou. Igualou. Tem o valor do A. Sensacional. Vou substituir na F e tu substituir na G. Bote certo. Então, está aqui, ó. F de X igual o quê? X igual a G de X. Não é isso? F de 2, né? Só que agora eu vou substituir. Ah, vai substituir? Não é isso? Beleza. Vou colocar aqui, ó. O X de 2. Seno 2. E o X seno 3, né? Seno 2. Vamos lá. Vamos lá. F de 2. Aonde tem X no F, eu coloco quanto, Renato? 2. Então, vai ficar A vezes 2 mais 7. Igual. O que é G de 3? Fala pra eles, Marcão. Aonde tem X? Eu coloco 3. Vamos lá. Na função G. Vai ficar como? Uma brincadeira. 3 vezes 3 mais 6. Show? De fazer a divisória aqui. De fazer a divisória. Aí, vamos lá. Desenvolvendo aqui. 2A mais 7 é igual a quanto, Renato? 3 vezes 3. 9. Mais 6. Show? Vai ficar 9 mais 7 igual a quanto? 2. 2A. 2A mais 7. Surtei aqui. 2A mais 7. A 15, né? 9 mais 6. 7 está somando. Vai pra lá. Diminuindo. 2A igual a 15. Então, manda pro outro lado. 10 menos 7. Devagarzinho pra você aprender. Não tô nozinho, porque tinha TT, a caneta de um lado e o número do outro. 2A igual a 8, que é 15 menos 7. Aí, finaliza. 2. Vai ficar multiplicando. Vai pra lá. Dividindo. Então, A é 8 dividido por 2, que dá 4. Show? Qual é o meu gabarito? Letra D. D de W. Maravilha?